RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos conversar a respeito de estimativas. Mas o que é uma estimativa? Bem, nada mais é do que uma avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa. Então, avaliação aproximada sobre algo. E, para você entender isso bem, eu tenho aqui essa menina, que se chama Júlia. E eu quero que você me ajude com uma coisa, você está vendo ela aqui, não é? E aqui tem o guarda-roupa da Júlia, e ela é bastante organizada com suas roupas. Na primeira prateleira, nós temos as saias, já na segunda, ela coloca as blusas. E, na terceira, ela coloca os sapatos, só que a Júlia está crescendo e ela percebeu que algumas roupas não cabem mais nela. Então, vamos ajudar a Júlia a se vestir. Qual dessas roupas aqui você acha que cabe nela? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente ajudá-la. Bem, como nós não sabemos o tamanho da Júlia e nem o tamanho das roupas, nós vamos ter que criar uma avaliação aproximada. Ou seja, não conhecemos o tamanho da saia, nem da blusa e nem do sapato. E, por isso, nós vamos ter que dar um chute no tamanho de suas roupas. Mas vamos por partes. Vamos começar pelas saias. Qual dessas saias aqui você acha que cabe nela? Olha, se eu desenhar uma saia aqui na Júlia, mais ou menos assim, aqui é o tamanho da saia, e comparar com essas três aqui, eu sei de cara que essa aqui é menor, por isso, eu não vou considerá-la. Agora, essas duas saias aqui, eu acho que essa aqui passa um pouquinho do tamanho. Por isso, eu também vou descartar essa aqui. E assim, eu acredito que essa saia aqui vai ficar melhor na Júlia. Olha, se eu colocar mais ou menos com o tamanho daquela saia, então, a saia azul eu acho que fica melhor, viu? Eu criei uma estimativa. O que eu quero dizer é que eu utilizei o tamanho mais próximo, e isso é estimativa. ou seja, eu dei um chute, eu tentei adivinhar o valor de forma consciente. E nós podemos fazer isso também com as blusas. Dessas três blusas aqui, qual você acha que cabe na Júlia? Primeiro que uma blusa para caber na Júlia tem que ser mais ou menos desse tamanho aqui. E, observando, eu já vejo que essa camisa aqui é bem menor, e por isso, eu posso descartá-la. E essa outra camisa aqui também é menor, então, também vou descartá-la. E aí, a que mais se aproxima do tamanho da Júlia é essa rosa aqui. Ou seja, a camisa rosa é a que provavelmente cabe na Júlia, mais ou menos assim. Aqui é a camisa rosa, e essa camisa rosa tem um monte de bolinhas rosas nela. E, de novo, o que eu fiz? Nós temos uma aproximação, ou seja, uma estimativa. Eu acho que essa camisa cabe nela. Por fim, nós temos os sapatos. Qual desses sapatos aqui que você acha que cabe nela? É só ver o tamanho do pezinho da Júlia. O tamanho dela é mais ou menos esse aqui. E, por isso, eu já sei de cara que esse aqui não pode ser, porque está bem maior, né? Então, restou esses dois aqui. Agora, esse aqui também parece ser maior do que o pé da Júlia. E eu também vou descartá-lo, ou seja, eu não vou considerar ele. Esse aqui é o que mais se parece com o pé da Júlia. Ou seja, é o que mais se aproxima. E, por isso, se eu tivesse que dar um chute, eu chutaria nos sapatinhos laranja, que é o que eu estou desenhando aqui na Júlia. Então, essa é a ideia de estimativa. Eu não preciso saber o valor exato ou o tamanho exato de algo para dar a minha resposta. Ou seja, eu faço uma avaliação aproximada sobre algo que nada mais é do que um chute. Mas esse chute tem que ser consciente, né? Mas, enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu continuo essa aula em um próximo vídeo. Até a próxima!